Para a pessoa que adotou ou adquiriu um filhote, o que ela deve fazer? Bom, esse filhote então ele deve ser primeiro desverminado e depois a gente pensar nas vacinações que deve iniciar com, em média, 8 a 9 semanas de idade, podendo antecipar para filhotes que não tomaram colostro, não tiveram contato com as suas mães, aí a gente antecipa para 4 a 6 semanas a primeira dose. E depois a gente segue vacinando esses filhotes com intervalo de mais ou menos 3 semanas a cada dose até que esse filhote chegue a 16 semanas de vida. Então ele tem que, a última dose, ele tem que receber com no mínimo 16 semanas de idade, o que dá mais ou menos 4 a 5 doses dependendo do intervalo e do início da vacinação. Então, em geral, 8 semanas para a maioria dos gatos, gatinhos que não mamaram, a gente tem que iniciar mais cedo, com 4 a 6 semanas, e manter os protocolos a cada 3 semanas até ele ter no mínimo 4 meses de idade. E a vacina ideal para esses filhotes é uma vacina abrangente, é uma vacina que tem vírus vivos, que confere uma imunidade mais rápida e mais importante, mais robusta, e que tenha todas essas doenças que a gente precisa proteger os filhotes. Então, contra o herpes, herpes vírus felino, cálice vírus felino, a clamidiose e a leucemia virial felina e a panleucopenia felina. Então, seria a quíntupla, a vacina ideal para todos os filhares. A raiva, a gente faz uma dose, daí com no mínimo 16 semanas. Então, nessa última dose, com 4 meses de idade, a gente aplica a antirrábica junto. Legal.